Sabe aqueles caixotes de madeira que a gente encontra jogados ao final das feiras e ao lado dos supermercados? Neste vídeo nós vamos mostrar algumas ideias para transformar caixotes de feira em coisas úteis e decorativas. Se você já gostou dessa ideia, já clique no gostei e se inscreva e ative o sininho de notificação para mais vídeos como este. E a gente vai começar pela varanda e pela ideia mais clássica e fácil, que é simplesmente meio que empilhar um caixote sobre o outro e colocar os vazinhos. É sempre bom lixar, porque a madeira normalmente tem umas farpas, pode machucar. Passar uma mão de tinta, de preferência o latex, pode ser com rolinho ou pincel. Ou passar uma mão de verniz para proteger essa madeira, porque normalmente ela não é muito resistente. Das ideias para a sala, a mais usual é essa daqui. É uma mesinha de centro, feita com quatro caixotes, posicionados assim lado a lado, e rodízios. A gente está acostumado a ver muitas dessas mesas feitas com caixotes fabricados para esse fim. Eu trago aqui ideias com caixotes reais, reaproveitados mesmo. Das ideias para o hall de entrada, essa é a mais tchan. Os caixotes foram colocados com um parafuso e bucha na parede. E essas cestinhas para organizar, ficou muito cheio. Agora, se você for utilizar o caixote para sentar e para, por exemplo, trocar os sapatos, né? Utilizar ele como sapateira. Tenha o cuidado de escolher uma madeira mais resistente. Normalmente, os caixotes de laranja se prestam melhor a esse fim. E ainda falando de sala, dá para fazer aparadores. Esse daqui, nesse tom de vermelho forte, ficou chiquérrimo. Estantes das mais diferentes configurações para livros, para decoração, para plantas. e rack de televisão. Tudo com uma pegada mais despojada, um tanto rústico, mas que está super na moda. Muita gente faz uso dos caixotes para organizar o banheiro. Pequenas estantes, pequenos nichos. Como muitos dos caixotes não têm o mesmo tamanho, você tem que compor. Você pode trabalhar com cores diferentes. O mais clássico é esse daqui. São dois caixotes relativamente grandes, colocados um sobre o outro, próximo à pia. Neste caso, se você resolver revestir, utilize vinil adesivo. Porque o tecido não vai resistir à umidade. Para quarto, a ideia mais clássica é essa do criado mudo, ou da mesinha de cabeceira, né? Que você pode pintar de uma cor viva. Colocar pezinhos, que podem ser até capos de vassoura. Também pode ser um organizador para quarto de criança. Se você colocar rodízios. Esses rodízios, você encontra em casas de material de construção. Não são extremamente baratos. Os caixotes de feira, também dão excelentes bancadas, para escritório ou para ateliê. Pensando em ateliê, essa ideia de preencher uma parede inteira com os caixotes, pode ser uma ideia bem interessante, a gente está pensando em fazer no nosso. Das ideias para a cozinha, aquela que eu acho mais prática, é essa daqui. Uma fruteira com rodízios. Para a área de serviço, também, você pode utilizar. Esse daqui eu achei muito legal, que a cor escura deu um toque especial. Nós esperamos que você tenha gostado, que curta e compartilhe com seus amigos. E veja também os vídeos de passo a passo dos projetos que a gente já fez. Eu vou deixar o link no card e na descrição deste vídeo. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.